Olá! No mês da Consciência Negra, o programa .org vai mostrar o primeiro grupo de teatro negro criado em Santa Catarina, em 2010 na UDESC, para suprir a falta de oportunidades no cenário artístico. Vamos conhecer! Você conhece alguém que sofreu racismo? A peça Prétia Portê é uma das principais realizações do Coletivo Nega. Além de revelar talentos, traz fortes mensagens sobre consciência negra e temas que merecem reflexão e debate. A performance parte de histórias e de conflitos enfrentados na vida cotidiana da população negra. As histórias são trazidas da vida pessoal de cada artista que participa ou já participou do coletivo. A existência e as ações do grupo vão muito além do teatro, também focam na construção cultural da arte. Alexandra, seja bem-vinda ao .org. Eu começo perguntando quais são as principais manifestações artísticas que o grupo investe. Então, o Coletivo Nega é um grupo de teatro negro engajado, mas vai muito além do teatro. A gente também trabalha muito com arte e educação e as manifestações artísticas partem da construção junto com os educandos, junto com as pessoas que participam nas oficinas. Também tem a parte musical do grupo, que é muito forte dentro das peças. O Coletivo Nega já montou performances e também no último trabalho do coletivo. Então, a gente passa pela arte e educação, pela música, pela palavra também, pela escrita dramatúrgica e pelo teatro. Você falou das oficinas, foi justamente nas oficinas, numa escola, que você teve esse primeiro contato com o trabalho do coletivo. Como é que foi essa experiência e o que deu aquele clique, assim, eu quero fazer parte desse projeto? Eu fui aluna do IFSC, do Campos Mauro Ramos, e teve uma apresentação do Preta Portê, que é a peça de repertório do Nega. Isso já foi em 2014, e eu assisti. E desde então, aquela peça mexeu muito comigo, né? Foi uma peça que a gente, as pessoas pretas, a gente se conecta muito fácil, né? A gente tem uma identificação muito forte com a peça e ela extrapola os nossos sentimentos em diversos sentidos. E em 2017, eu ingressei na UDESC, em instituição em teatro, e o coletivo Nega nasceu na UDESC. Então, os calouros já são apresentados ao coletivo Nega, né? Já tem toda uma aproximação entre os calouros e o coletivo. E eu conhecia também uma das integrantes, a Tuany Paz, e ela me convidou para conhecer mais o coletivo e tudo mais. E eu tinha interesse também em aprender sobre iluminação. E o coletivo estava precisando de uma iluminadora na época. E aí eu entrei no laboratório de iluminação da UDESC e, ao mesmo tempo, entrei no coletivo Nega como iluminadora do coletivo Nega. E o falar sobre isso e o debater sobre isso leva conhecimento, né? Sai daquela questão até da falta de conhecimento das pessoas, né? Trazer informação, se colocar mais, né? Isso é muito positivo. Isso é muito positivo, principalmente através da arte, né? Porque você está ali como espectador, trocando com aquelas pessoas no palco, na sua frente, e as sensações, elas são muito intensas. Então, vai para muito além, né? Do que a gente lê alguma coisa, né? Naquela introspectiva ali, né? Você, um livro, uma matéria, e que tem uma pessoa atuando na sua frente. Te coloca em locais de muito desconforto também. E eu acho que isso é fundamental para que a gente desperte, assim. Bacana. Tem outro projeto dentro do coletivo, que é o Mulheres Negras Resistem. Você participa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da proposta. Mulheres Negras Resistem foi um projeto escrito por Tuani, apoiado por um fundo latino-americano de mulheres. E a gente fazia apresentações nas escolas, no início do projeto, e oficinas com os estudantes, né? E já está, acho, quatro anos esse projeto, aconteceu durante os quatro anos. E aí, o último ano, Mulheres Negras Resistem, nas comunidades, foram em três comunidades de vulnerabilidade social, e eu participei na penitenciária. Eu e Tuani, a gente participou de um projeto de teatro, na penitenciária feminina, né? Um presente feminino, em parceria com o projeto de extensão da UDESC. E a gente fez um trabalho muito legal, foi muito especial participar, porque até então, nem eu, nem ela, tínhamos adentrado a um presídio para fazer uma oficina de teatro. E de lá saiu uma peça de teatro, a gente apresentou no Snarzevedo, também apresentamos na UDESC essa peça, então foram momentos muito marcantes, assim, para o coletivo. O projeto AfroArte Santa Catarina abre caminho para o diálogo nas escolas de cinco cidades do Estado. Também são realizadas apresentações, debates e oficinas de formação de professores sobre questões raciais. Oficinas de teatro também são realizadas com os alunos. A Rita começou no coletivo Nega em 2010, durante a fundação, e vai contar para a gente um pouquinho sobre o início dessa história, uma história desafiadora, né, Rita? Bem-vinda ao Ponto.org. Obrigada. O coletivo Nega, ele nasce com uma proposta de projeto de extensão na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, no curso de teatro, coordenado pela professora Fátima, Fátima Lima. E isso nasceu, isso foi lá em 2010, que ela conseguiu, ela convidou artistas negros para a gente fazer uma, dar início a um grupo de teatro negro, né, com esse nome, grupo de teatro negro, então se pretendia ser um grupo negro. E aí ali se reuniram pessoas e a gente começou um trabalho, que é mais ou menos aí, a gente faz aniversário mais ou menos em novembro, então esse ano a gente está fazendo 11 anos, assim. E a gente começou essa reunião de pessoas negras que queriam fazer teatro e aí os desafios, obviamente, começaram por questão de, a princípio, quando você coloca um nome negro num grupo, né, numa cidade que é a capital do estado em proporção mais branca do Brasil, a gente tem uma resistência muito forte, então já vieram muitos questionamentos em relação, assim, não, por que que o grupo é negro? Por que que estão se rotulando assim? E aí a gente, como argumento contrário, né, e um argumento também de autoafirmação, e vocês já viram outros grupos aqui, assim, em sua maioria, que são compostos por pessoas negras, a gente tem muitos grupos de teatro compostos por pessoas brancas e não se chama teatro branco, mas é um teatro branco, né? E quando vocês colocam, né, um grupo de teatro negro, já também já está mostrando o que veio, certo? Exatamente. Já simplifica as coisas, eu acho. Isso, é o que a gente chama de engajado, porque aí você coloca esse rótulo, né, que pra gente é essa afirmação, esse lugar de identidade, de grupo, e que a gente consegue se falar mais forte, né? Então a gente se coloca mais forte, a gente tem um discurso muito forte em relação ao racismo, né, e a outras coisas também, né, porque o negro não vive só a violência, né, a gente também tem coisas interessantes, a gente vive amores, a gente vive música, a gente vive sorrisos também. Quantas pessoas, quantas pessoas talentosas que vocês acabaram recebendo, que se identificaram e viram acolhimento nesse grupo? Sim, sim. O grupo coletivo, né, já passaram, acho que, mais de 30 pessoas pelo grupo. Entre essas, homens, mulheres, brancos, negros, descendentes indígenas, e pessoas de fora do país também, né? Teve da Guatemala, teve de Porto Rico, isso lá no comecinho. Então, é um grupo que já passou muita gente, e ele já quase se tornou um grupo com outros rótulos, né, porque, como eu te disse, teve essa dificuldade, então a gente quase pensou também por um momento de buscar outro nome que não fosse teatro negro. Mas aí, isso aí, né, do desenvolver da coisa, a gente bateu o pé, né, algumas pessoas, não, vamos continuar aqui nessa linha. E muitas pessoas passaram. E, sim, porque tem duas coisas que são muito importantes para te fazer parte de um grupo de teatro negro. Você tem que gostar de fazer teatro. Sim. E você tem que querer se envolver com esse tema, querer falar disso, querer abordar isso. E, muitas vezes, falar da questão negra, a gente fala de racismo, e, muitas vezes, falar de racismo é muito desconfortável, tanto para quem sofre, quanto para quem é o racista. Então, pessoas passaram, saíram por questões de horário, que não podia estar participando do grupo, e por questão de não estar querendo fazer teatro, e por questão também de não querer estar abordando isso. Falando, Rita, da trajetória, 11 anos aí da estrada, o que você considera de principais conquistas, e o que ainda, na sua opinião, precisa evoluir? A gente começou, nesse ano de 2010, com outra conjuntura política. Então, vim abordar essa questão racial tão explicitamente. Lá, em 2010, foi um baque, foi um pé na porta. Mas, ao mesmo tempo, a conjuntura política, o governo que a gente tinha, ele era um governo que estava dando, estava dando, não, né, mas estava contribuindo para a entrada de negros na universidade, a formação de pessoas negras no ensino superior, a educação, e muitas outras questões econômicas. Então, existia também um empoderamento, uma ascensão social, uma ascensão intelectual, e existia um ímpeto, e também uma grande esperança, nossa, assim, nossa, a gente está quebrando barreiras, e a gente está escalando. E, em 2016, a gente passou por um golpe, que eu considero, então, a questão, a abordagem, ou a exposição foi mudando, e foi acendendo essa, digamos assim, esse governo que hoje, que está em voga, que está governando hoje, que é um governo que é mais silenciador, principalmente para as nossas falas, é um governo que nos cala, e que não quer, que não gostaria que a gente levasse para frente esse tema, e essa abordagem de igualdade, de procura, igualdade racial, enfim. Hoje a gente lida com outras questões, que são, existem mais receios, assim, né? E o lançamento do novo trabalho é um marco super importante nesse retorno de vocês, né? Sim, sim. Principalmente nesse pós-pandemia, a gente mostrou que a gente ainda está aqui, que a gente ainda está trabalhando, que a gente ainda está querendo se lançar, aparecer, e o Canto Para Quem É De Noite, ele é um projeto que ele é um, a gente conseguiu realizar ele através de um edital, né? Que foi escrito pela Michele Mafra, e ele, na verdade, ele era para ter sido executado em 2020. Então, a gente já estava com essa vontade de fazer o projeto de música desde 2017, mas conseguimos efetivamente em 2020, e começamos, e quando a gente começou, bom, veio a pandemia, né? Veio esse estado, essa calamidade toda, e conseguimos com diversas, seguindo as regras de distanciamento, as regras sanitárias, né? A gente fez a gravação do Canto Para Quem É De Noite e lançamos em outubro. Fala um pouquinho desse trabalho que daqui a pouco a gente vai conferir. Então, como eu te disse, a gente estava afim já desde 2017 lançar um trabalho totalmente autoral, com músicas nossas, porque a gente já tinha uma outra peça, que é o Pret-à-Porter, que a gente já trazia as músicas. Então, a gente já fazia trabalho de canto, trabalho de voz, trabalho de percussão, e nos ensaios, né? Nas partes descontraídas, nos bastidores, a gente era muito criativa, né? Então, o Coletivo Negra, ele já ocupou muitos espaços, a gente fazia parte de batalhas de rap, a gente participava, apresentamos em algumas batalhas aqui em Florianópolis, e também com o Grupo Africatarino, nós somos atuantes junto com esse grupo, que é um bloco, né? Um bloco de carnaval. E aí, a gente, cara, a gente tem que investir nessa coisa, na linguagem musical, assim. Canto para quem é de noite, a ideia para 2022 e para os palcos, né? Isso, isso. Na verdade, a gente já tem, esse ano, uma apresentação presencial, que vai ser super, né? Super, digamos assim, com limitação de público e afastamento e coisa. Mas a gente já tem uma esse ano e para ano que vem, assim que puder, a gente já vai estar nos palcos e se tudo trabalhar a favor, assim, a gente quer, já estar em grandes palcos, com mais músicas, mais arranjos, mais cenários. Tá certo. Caprichar na produção, né? Caprichar na produção. Rita, a gente torce para mais sucesso para vocês. Muito obrigada pela participação no Ponto Org. A gente que agradece o espaço e também poder divulgar ainda mais esse trabalho, que para a gente é de coração, assim, é muito importante para o grupo. Então, obrigada. A gente encerra o programa, então, com o clipe da música Capital. Confere aí, olha só que bacana. Obrigada e até o próximo programa. Capital, capital, eu vivo na cidade capital, eu disse capital, que legal, cidade da magia capital, eu disse capital, imoral, eu vivo em um mundo capital, e tudo que eu faço é ilegal, e tudo aqui vira capital. Capital, capital, eu vivo na cidade capital, eu disse capital, que legal, cidade da magia capital, eu disse capital, imoral, eu vivo em um mundo capital, e tudo que eu faço é ilegal, e tudo aqui vira capital. Aqui a alquimia acontece, quando você se esquece, o que logo te espera, anda nas ruas e ver nessas caras, suas reações quase tão cruas, que tanto me desespera. E é a vera dita e feito, por efeito da promessa do prefeito, sou suspeita de... vamos lá. Obrigado.